Era alta a madrugada, eu cansado da jornada, retornava pro meu lado Quando apareceu no escuro, encostando contra o muro, um ladrão pra me assaltar Com um revólver no pescoço, ainda expliquei pro moço, tenho filho pra criar Sou o arrimo de Flamina, leva tudo, me humilha, mas não queira me matar Ave Maria, Aleluia, Ave Maria Mas um homem sem piedade, um escravo da maldade, começou me maltratar Pra ver se eu tinha medo, antes de puxar o dedo, ele me mandou rezar Eu nunca tinha rezado, eu que era só pecado, me clorei por salvação Elevei meu pensamento, descobri neste momento, que é terrilhão Ave Maria, Aleluia, Ave Maria Um clarão apareceu, minha vista escureceu, e o bandido desmaiou E morreu não teve jeito, com uma flecha no peito, sem saber quem atirou Nesta hora a gente grita, berra, chora e acredita, que um milagre aconteceu De joelhos na calçada, perguntei com voz cansada, quem será que me atendeu Ave Maria, Aleluia, Ave Maria Já estava amanhecendo, alegria me aquecendo, quando entrei na catedral Cada santo que eu via, eu de novo agradecia, e chorava sempre leal Veja os santos de passagem, não me toquem nas imagens, me avisou o sacristão Pois lá ninguém explicava, uma flecha que faltava, a imagem de São Sebastião Ave Maria, Aleluia, Ave Maria Aleluia, Ave Maria